E nesse vídeo eu vou te mostrar como otimizar as imagens do teu site para ganhar mais velocidade e utilizar as imagens do tamanho correto dentro do WordPress, utilizando aqui o Elementor e um pluginzinho maroto aqui, se você quiser ter esse relatório que eu vou te mostrar. Saca só na minha tela aqui, eu tenho um site aqui que eu desenvolvi e tem várias imagens aqui que eu coloquei de exemplo, tá? E aí aqui no canto, quando a gente instala esse plugin, ele te dá um relatório das imagens que você tem fora de padrão. As fotos que estão corretamente redimensionadas e aplicadas, ele não vai te mostrar aqui, mas as que estiver errada, ele vai te apontar nessa lista. Por exemplo, 323 por 323, essa foto primeira aqui do mocinho de fundo azul. Então, o ideal é que essa foto tivesse 150 por 150 e não 323 por 323. E aí eu te falo, como que a gente corrige isso? Tem várias formas, tá? Tem duas formas que eu vou te mostrar aqui e para você ter esse relatório, a gente precisa instalar um plugin. Quer aprender como faz isso? Instalar esse plugin e ter isso aqui configurado para você poder ter esse relatório? Então, vem comigo que eu vou te mostrar, mas deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa um comentário para me ajudar, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui em plugins, adicionar novo e vai procurar por esse nomezinho aqui, Smush. Vai pegar esse pluginzinho com capinha azul aqui, Smush Lazy Load. Instala ele, depois você ativa. Uma vez que você ativou ele, você vai descer aqui no menuzinho dele e vai clicar aqui em configurações. Sempre provável que na primeira vez que você acessar, vai aparecer um pop-upzinho. Enrola a página para baixo que vai ter um botãozinho de pular o pop-up, tá? Não cai nesse pop-up aí não, tá bom? E aí, beleza. Dentro dessa tela aqui, você vai ligar essa opçãozinha aqui, ó. Detecção de redimensionamento de imagem, tá? Vai estar desligada por padrão. Você vai ligar e vai lá embaixo apertar o botão salvar mudanças, tá? Clica aqui, acabou. E aí, meu amigo, é só sair para o abraço. Você vai entrar numa página que você tem, dá um reload e aí vai ter esse relatóriozinho aqui funcionando igualzinho. Tá no meu aqui, ó. Você vai clicar e ele vai te mostrar as imagens que estão erradas. Agora, como que eu corrijo essas imagens, né, Dante? É isso que é o que importa, né? Saber que está errado, eu já estou sabendo agora. Mas e para corrigir, como é que faz? Muito simples. Abre o teu Elementor e aí você vai fazer o seguinte, ó. Essa imagem aqui, ele está falando, né? Que estava precisando ser 150 por 150. Então, se eu clicar em cima dela, eu posso fazer isso de dois jeitos. Clicar em cima da imagem e fazer uma escala dentro da própria imagem. Ou seja, clicar aqui em editar imagem. E vir aqui, ó. Onde está 323, eu coloco 150 e aperto escala. Eu não quero fazer isso. Se eu apertar escala, beleza. Só fechar. Ele já vai ter redimensionado. Só que aí ele vai ter mexido no arquivo original. O que eu acho, às vezes, um pouco ruim. Se você quiser utilizar essa imagem de novo em outro tamanho. Aí fica a seu critério. Ter duas imagens, uma maior e uma menor. Ou ter uma só. E você fazer esse escalonamento de forma dinâmica através do crop personalizado do Elementor. Que é uma coisa que quase ninguém sabe. Ou até sabe, mas esquece de ensinar, né? Vamos lá. Eu vou cancelar isso aqui, ó. Não vou fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Onde está a palavra completo. E vou trocar para personalizado. E aqui no personalizado, ó. Eu posso escrever o tamanho que eu quero, ó. 150 por 150. E eu vou aplicar. Pronto. Automaticamente, essa foto foi cropada para 150 por 150. Eu vou atualizar. E se eu voltar aqui no meu teste, ó. Vou dar um reload. Ó, tenho quatro imagens. Tem que ficar só três. Porque a primeira vai ter corrigido já. Quando eu clicar de novo aqui, ó. Ó, só ficou três. Porque a primeira já foi corrigida. Agora ele está apontando, ó. Que é a segunda. Quando eu clico em cima, ele dá uma piscadinha na foto. E me fala, ó. É a segunda que está dando pau. E aí eu vou arrumar a segunda. Ele está falando que ela tem 495 por 528. E deveria ter 150 por 160. Mesmo esquema. A gente pode voltar aqui. Clicar em cima dela. Aplicar. Ou o dimensionamento personalizado. Que é esse que eu acho que seria mais interessante. Porque assim, a foto continua tendo os 495 lá no tamanho físico real dela. Mas o Elementor cria uma duplicata em tempo de execução. Nesse tamanho aqui. 150 por 160, tá bom? Aí quando você aplica e salva. Ao dar um reload aqui na tela. Você vai ver que vai ficar só duas agora. Legal. Vou clicar aqui, ó. E só ficou duas. Porque essa aqui já foi corrigida também, ó. 300 por 300 é essa terceira aqui do moço aqui. E a 400 e pouco por 400 e pouco é essa de baixo aqui, ó. Que é essa mesma foto. Que é a duplicata dela mesmo. Só que aqui está usando o tamanho completo, ó. Se eu te mostrar aqui no Elementor, lá no final, ó. Eu tenho a mesma foto que é a original. Está usando o tamanho completo, ó. Que é os 495 lá que ele está usando. Então, se eu vier aqui. E aqui eu falar, olha. Põe 100 por 100 aqui para mim. E aplicar. Ele não vai estiar mais. Que é o tamanho real que ela devia ter, né? Você pode ver que ele está aqui, ó. 100 por 107, né? É 100 por 100. É 100 por 107. Vou corrigir aqui, ó. 100 por 107. Vou aplicar e vou atualizar. Pronto. Agora só vai ficar aquela primeira lá do moço, lá de cima. Ou seja, já corrigi a última também. Que é a mesma de cima. Só que agora, olha só. Tem só aquela lá de cima. Que é a que está errada lá. Então, eu posso vir fazendo isso, corrigindo. E eu vou ter todas as minhas imagens do tamanho correto. E com isso, ganhar mais velocidade. Meu site carregar mais rápido. Porque as imagens vão estar sempre do tamanho correto. Gostou dessa dica? Aplica aí no seu site. Que eu tenho certeza que seus sites vão ficar muito mais otimizados e mais rápidos. Com essa pequena ferramentinha de relatório aqui, que é o Smush, tá? Depois que você usou, fez tudo isso aí que você precisava, você pode remover esse Smush. Não vai não cometer o erro de deixar esse plugin aí toda hora instalado sem querer, tá? Evita deixar plugin à toa dentro do teu site. Isso aí tudo carrega teu site. Deixa só na hora que você for. Confira isso e remove. Amanhã você colocou novas fotos, não tem certeza? Instala de novo e faz o relatório de novo, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.